Voltamos com o Banho de Cidade, entrevista deste sábado, hoje falando especificamente sobre a interdição da Ponta Negra para o banho. Vereadora, a gente estava falando sobre o termo de ajustamento de conduta feito pelo Ministério Público do Estado e que melhorou bastante a infraestrutura das pessoas que zelam pela segurança dos banhistas na praia da Ponta Negra. O que mudou de fato? Mudou muita coisa e para melhor, não é? É importante que se diga isso. Porque através dessas indicações que nós fizemos na Câmara Municipal, nós solicitamos mais segurança para a Ponta Negra. Solicitamos também, eu fico aqui até, não posso deixar de reconhecer a importância que deu o Ministério Público para esse assunto, não é? Para este assunto da Ponta Negra, porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador, é claro que ele vai prezar pela vida. E está certo como todos nós precisamos nesse momento enxergar, infelizmente, já que já se foram, mas os familiares dessas vítimas, não é? Que infelizmente acabaram perdendo suas vidas, até para brecar a coisa aqui, até para que não aconteçam mais essas mortes, pelo menos uma sequência, não é? Nós não queremos nunca, de maneira nenhuma. Mas, infelizmente, a gente não pode fechar os olhos, Ian, para a sequência dessas mortes, como elas aconteceram. O Corpo de Bombeiros hoje tem mais estrutura para trabalhar na praia? Exatamente. Foi, dentro do termo de ajustamento, foi solicitado mais equipamentos para o Corpo de Bombeiros, não é? O quadriciclo que hoje tem o Corpo de Bombeiros. Nós solicitamos também uma unidade de saúde preparada para fazer esse atendimento, porque é importante também que haja os primeiros socorros, mas que também haja uma facilidade para chegar de forma rápida com a vítima. Policiais militares também reforçaram? Foi um trânsito complicado. Sim, policiais militares, a guarda municipal lá, solicitamos um sistema de alto-falante para poder prestar informação ao banhista. E uma campanha orientando os banhistas que a Ponta Negra de hoje, a nova Ponta Negra, não é mais a Ponta Negra de antes. Aquela que você ia tomava banho no rio. Mudou alguma coisa. Eram cerca de 1.500 banhistas por fim de semana, antes da reforma. E depois da obra, esse público gira em torno de 10 a 15 mil pessoas por fim de semana. Aumentou muito. Na sua opinião, houve falha das autoridades em reabrir a Ponta Negra para banho sem a infraestrutura necessária? Que agora, depois, foram tomadas essas providências, depois desse termo de ajustamento de conduta? Olha, eu acredito que naquele momento, talvez a praia, é como eu já lhe falei, a gente não pode aqui falar da natureza, do que vai acontecer. A natureza, ela é assim, ela prega peças no ser humano. Nós não podemos dizer que a enchente que nós vamos agora viver vai ser a mesma que nós vivemos no passado. As coisas mudam. Então, naquele momento, a obra, a obra quando foi entregue, teve sim, na verdade, a confirmação de que ela estava perfeita. Eu não posso dizer aqui que não estava, entendeu, Ian? Porque, de fato, eu não tenho essa compreensão técnica para falar. André, eu acredito muito que naquele momento ela estava-se. André, por enquanto, a recomendação do serviço geológico é realmente a interdição da praia. Parabéns. Sim, até que a gente tenha certeza de como vai ser o comportamento do rio nessa subida. Porque, assim, o que eu acredito? Uma vez que a cota subir, aí a praia for liberada, e aí a gente vê que a coisa está normalizada, a gente vai repetir esses estudos. A gente pode, eu até aqui falando em nome do Serviço Geológico do Brasil, a gente pode se comprometer a estar divulgando sempre, periodicamente, como é que está aquele local. Porque, como a vereadora falou, a natureza é dinâmica, a natureza é muito maior do que o ser humano. Então, a gente tem que estar agora monitorando. Então, caso haja necessidade de reparos nessa obra do aterro, isso só pode ser feito, então, na próxima estação seca, né? Isso. Inclusive, fica até aqui um alerta para quando liberar de novo a praia, e aí espero que vai ocorrer tudo lindo, tudo perfeito, ninguém mais vai se afogar. Vai pegar a parte que está hoje lá direitinha, homogênea, plana, aí o rio vai subir, o rio vai voltar a descer. Quando chegar nessa época, lá para setembro, a gente já soltar um alarme, por quê? Porque a gente não vai saber como está o fundo, que vai pegar de novo próximo da região da saia. Mas aí pode ser criado um serviço semanal para medir o monitoramento constante. Isso até quinzenal, não precisa ser semanal, porque não vai mudar tanto assim a conformação. Mas o que eu quero dizer é que próximo dessa saia, que é a região hoje que está exatamente aberta para o público, o acesso do público hoje é nessa região de saia, nessa região de extremo. E onde estão os buracos. É onde estão os buracos. Então, ali é que a empresa tem total certeza de que ela, na próxima vazante, vai conseguir resolver esse problema. Essas obras de aterro desse tipo, elas são muito complexas em relação a outros tipos de obra de engenharia? Não, toda obra de engenharia, de uma maneira geral... O setor, no caso de Dubai, que conseguem fazer... Não, até um homem, hoje em dia, ele é até um pouco arrogante. A gente pensa nas coisas e realiza. Existem obras fantásticas de engenharia. Você tem aqui a de Dubai, antes daqui do programa, por quê? Porque Dubai é um local de mar, de oceano, onde existe uma cidade. Tem o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, toda obra de engenharia é necessário estudos preliminares, as licenças ambientais. Então, acredito que isso tudo foi feito. Mas esses problemas ocorrem. O importante agora, como a vereadora falou, é unirmos as nossas forças e pensar em algo que solucione o problema e que traga a segurança para a população, o que eu acredito ser muito possível. Você chegou a conversar pessoalmente, ou alguém da sua equipe, com o promotor de justiça? Não, não. Não, não chegaram, porque a decisão do Ministério Público foi baseada no laudo da CPRM. Vocês chegaram a ter algum tipo de diálogo? Não, inclusive conheci até a vereadora agora, ou outra vereadora eu também não conheço. Eu sou até, eu não tenho, eu sou técnico. Quanto tempo dura para você realizar uma obra dessa de aterro, a partir dos estudos técnicos até a execução? Eu não sei precisar. Como eu falei, eu não participei, nem da parte de estudos preliminares, nem da execução. Faria muito, tem que ver como estava o terreno antes, o que foi pretendido. Eu não tenho essas informações, não. Vereadora, a partir de agora, quais os próximos passos da Comissão de Serviços Públicos em relação a essa questão? Então, esperar pela segunda fase do laudo, do estudo, até para que nós possamos saber o que se pode fazer, não é? Para poder melhorar a Ponta Negra. Confio, confio muito no bom senso do secretário Américo Goraebi, confio no bom senso do prefeito Amazonino Mendes. Sei que eles prismam também pela segurança das pessoas, pela vida das pessoas. Nós não podemos esquecer, Ian, que nós, ao redor da orla de Manaus, existem outras praias, né? Onde as pessoas, às vezes até alcoolisadas, também tomam banho. E não tem acontecido, não da maneira como está ocorrendo ou como ocorreu, que eu espero que nunca mais aconteça, os afogamentos, não é? Na praia, na nova praia da Ponta Negra. Portanto, eu tenho certeza, sinceramente, que em breve nós vamos estar aproveitando, vivendo melhor, não é? Respirando melhor essa obra que nós merecemos, que é linda, que é encantadora, que é a praia da Ponta Negra. Causou estranheza o fato de a prefeitura insistir veementemente em manter a praia para os banhistas, aberta aos banhistas? Eu penso, Ian, que, assim, eu não posso falar, né, pela prefeitura. Mas eu creio que, como tiveram muitos comentários, né, saiu até muito na imprensa, de que o álcool era o grande vilão da história, você está entendendo? Então, a gente acabou, assim, relaxando, né? Não, foi o álcool, não, porque estava muito bêbado. Não, porque não sabia nadar. E aí, a gente acabou fechando os olhos um pouco para a situação. Mas eu creio que, a partir de agora, né, sempre é possível mudar o quadro que se vive. Nós estamos tentando fazer isso. Eu acredito que o telespectador que nos acompanha quer isso também, quer ir para a praia da Ponta Negra, quer saber que ele vai estar lá aproveitando aquela bela obra de forma segura, né, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, enfim, com todo mundo trabalhando para que nós possamos ter essa praia segura. Porque é exatamente isso que quer a Câmara Municipal, através da Comissão de Serviços Públicos. Tem duas ações tramitando sobre esse assunto no Ministério Público. Vocês estão acompanhando esses processos? Então, a Prefeitura não criou nenhum problema em interditar, não é? Já está interditado. O INCLUBE já interditou, me parece que foi ontem, anteontem, na verdade. E agora é esperar, de fato, que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Aquilo que o engenheiro André e que eu, até nós já tínhamos falado aqui. Nesse momento, nós não precisamos entrar em atrito, conflito. Existe a possibilidade, em caso seja comprovada uma falha dentro desse projeto, na obra do aterro, né, dos familiares das vítimas responsabilizarem o poder público por conta da obra? Quer dizer, a Câmara está ciente disso? A comissão está ciente disso? Sim, sempre existe, não é? Sempre existe. Mas eu penso que a natureza, ela prega peças no homem, sabe? Então, talvez naquele momento a obra pudesse até estar, né, 100% confiável, mas mudou. Porque você vê inúmeras praias que são formadas ao longo dos anos. A areia vai saindo, vai deixando e vai se acumulando em outros lugares. Eu, sinceramente, prefiro pensar isso. Você está entendendo? Porque isso é muito técnico, é muito difícil nesse momento, como vereador, eu te responder. Falando em aparelhagem, que tipo de aparelhagem vocês usaram pra realmente fazer esse laudo, elaborar o laudo, André? É um perfilador acústico, né, ele trabalha com efeito Doppler. Nós já utilizamos esse equipamento na empresa há mais de 20 anos. Lógico que os equipamentos vão melhorando, né, esse equipamento é um equipamento novo, mas eu quero dizer que essa tecnologia já é aplicada há mais de 20 anos. Esse equipamento é utilizado em medições de vazão, em estudos batimétricos, né, estudos de perfis de velocidade, né, então é um equipamento conceituado, um equipamento caro, nós temos lá na empresa. O nome dele é ADCP, né, em português seria isso, perfilador acústico de efeito Doppler. E permite com segurança, né? Sim, sim, não, o trabalho realmente ele tá, foi bem técnico, ele não dá brecha pra questionamento no sentido técnico. A gente utilizou integrado a esse ADCP um GPS, né, fizemos o trabalho num perímetro que abrangesse não só a área de interesse, mas também um perímetro pra entender até onde vai esse aterro. E o que foi identificado é que o aterro está indo a uma área muito próxima do que hoje está a margem, onde hoje está a margem. Então, o que nós vimos no nosso projeto é que ele dá margem, ele chegou no máximo a 30 metros. Isso contando com a parte... Da margem que eu digo do zero, né? Sim, sim. Da onde você entra na água, dali, ele chegou até no máximo 30 metros. Quer dizer, tem partes em que a faixa é mais curta. Deu 6 metros. Então, varia de 6 a 30 metros. E essa medição foi feita ao longo de toda a praia. Isso. Toda a sala. Nós fizemos algumas tomadas transversais ao rio, pra identificar perfil de velocidade. Primeiro a gente começou com esse estudo de perfil de velocidade, onde a gente encontrou pra aquela data, como eu falei, o rio, ele não tem o mesmo comportamento durante... Cada dia ele tem um comportamento diferente. A hidráulica é bem complexa, até porque tem influência dos solimões. Então, a hidráulica daqui de Manaus é muito complexa. Então, pra aquele dia, dia 12, e pro outro dia, dia 13, que foram os dois dias que nós fizemos os perfis de velocidade, os perfis de velocidade não estão... A gente não pode colocar que o rio está carreando material para aqueles dois dias. Ok. Ok. Muito obrigado, André, por ter aceito o nosso convite, pelas explicações. Vereadora, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Nós esperamos que, realmente, a Ponta Negra volte a funcionar também para os banhistas em breve. Por enquanto, só no ano que vem, depois que alguns serviços forem feitos. Essa é a recomendação do Serviço Geológico do Brasil. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa tarde. Fique agora com o Jornal da Bande. Uma boa tarde pra você e até semana que vem. Fique agora com o Jornal da Bande.